Aquele envolver que a gente cai no chão pra fazer. Nossa! É. Que isso? Por isso que eu até pensei. Não, bandouro não, tudo bem. Ah, pelo menos só aquela que mexe a bundinha assim, rapidinho. Tá ótimo, vai ser. Rapidinho. Envolver, você pegou aquele cara, gato maravilhoso? Não, eu tenho uma vinha minha. Ah, é? No rolê. Muito gato ele, né? Do nada! Mas você escolheu a dedo, né? Tipo assim? Escolhi no TikTok, minhas bailarinas falaram Ah, esse cara é um gato, aí chamei ele. É, a Lini que trabalha com a gente Nossa, era enlouquecida com ele pelo TikTok. Foi ela que me mostrou ele. Mentira! Ah não, a Lini só dançarina. A Lini é bailarina. Ah, só bailarina. A Lini que trabalha com a gente Já conhecia ele do TikTok. Quando você chamou, ela falou Filha da puta, olha quem ela pegou pra fazer o clipe. Vai. Esse aqui, pô. Abandona ou não abandona? Perder voo. Pelo amor de Deus, gente. O que é perder voo? Né? Quem gosta de perder voo? Ninguém, né? Eu não entendi como que abandona perder voo ou não. Não entendi. É isso, tá escrito aqui. Abandona essa situação na vida, né? Essa situação na vida. Não quero nunca ter isso na vida, pelo amor de Deus, perder voo. É isso. Eu não entendi ainda, mas tudo bem. Abandona ou não abandona áudio longo das amigas? Nem escutam. Porra, meu. Sério? É sério, gente? Eu faço assim, eu boto na velocidade 2, ouço o início. Boto lá no meio, boto lá no final. A gente, o contexto, eu respondo. Cara, a Fernanda manda áudio longo pra cacete. Não, peraí também. O tempo todo, vários audiozinhos de 1 minuto e 20. Aí quando você vai ver, são 10 minutos de áudio. Por isso que eu demoro uma semana pra responder. Eu tô querendo me contar uma história, mas eu ainda sou fofa e mando uma figurinha escrita. Oba, um podcast. É uma pessoa só realizada. Eu odeio essa figurinha. Eu não escuto. É. Mas nem quando é alguma fofoca, alguma coisa que você tá afim de ouvir, que você quer saber. Ai, que seja prático. Ah, tem que... Muito rápido. Aí eu boto só o início, aí boto o início do próximo. Vou botando só os inícios, que aí eu já vou sabendo o contexto e tá ótimo. Já que é sensitiva desse jeito, né? Você não precisa nem apertar o play do negócio. Sabe uma coisa que eu fico muito chocada com a Anitta? Qualquer momento que eu mando uma mensagem pra ela, ela responde imediatamente. Diferente de você, né? Não é uma equipe que responde, eu não, eu tenho problema com o WhatsApp. Eu respondo mais direto. Também não responde também, não. Um pouco mais, um pouco mais. Mas você responde imediatamente e assim, Ai, sei lá, Anitta, eu preciso de um maquiador na Espanha.